Senhor presidente, eu gostaria de acrescentar o debate que foi levantado aqui pelo deputado Luiz Paulo, eu concordo com as questões que ele levantou, é importante que esse debate orçamentário e principalmente após a aprovação do orçamento, o remanejamento que seja feito, que nós possamos estar discutindo e que não apenas o executivo tenha o poder de encaminhar isso. E acho que é justamente essa questão que eu gostaria de levantar. Nós fomos, já fizemos esse debate inclusive no Colégio de Líderes, aqui na casa, fomos a favor da abertura do microcrédito, na ocasião, como disse aqui o deputado Marcelo Freixo, levantamos a necessidade de que isso fosse extensivo a outras áreas, que independente de não ter o PP, também tem a necessidade, as comunidades também têm a necessidade desse microcrédito, coisa que infelizmente nós não conseguimos chegar a um consenso e fazer com que constasse da proposta original do governo. Mas o que eu queria falar, realmente, é sobre esse problema do remanejamento, das prioridades. porque todo mundo, eu me lembro, eu fiz parte da CPI da região serrana, junto com o deputado Luiz Paulo, Nilton Salomão e outro, Sabino, e a esse debate da região serrana foi dado uma grande prioridade. O Estado chegou em diversos momentos, em diversos depoimentos, dentro da CPI da região serrana, proclamar a prioridade zero, que era garantir recursos para aquela região. E, no entanto, aqui, ao se tirar esses 6 milhões e transferi-los para os microcréditos, a gente vai deixar de estar colocando esse dinheiro, também uma parcela desse dinheiro, na região serrana. E, se vamos discutir prioridades, o que é prioritário para o Estado? Por exemplo, dinheiro com comunicação, propaganda, divulgação do governo. Aqui, o crédito inicial do governo em propaganda é de 120 milhões. Por que nós vamos tirar dinheiro da região serrana para garantir o microcrédito das UPPs e nós não tiramos esse dinheiro da propaganda? Então, a minha questão aqui é só essa. Acho que é importante discutir aquilo que é prioridade para a população, aquilo que é prioridade para a região serrana, para as comunidades que estão aí atendidas pelas UPPs e aquilo que é prioridade para o governo. Esse encaminhamento que foi feito pelo governo demonstra que a prioridade do governo é a propaganda, é a divulgação midiática das suas ações. Então, nós estamos apresentando uma emenda que, quando formos fazer o debate de onde o dinheiro tem que sair, para onde esse dinheiro tem que ir, nós vamos estar propondo que saia da propaganda, da divulgação do governo e não da região serrana que está tão sofrida. Está aqui embaixo o deputado Nilton Salomão, que não vai me deixar mentir, mas a região serrana permanece com uma série de demandas que já estavam colocadas no momento da CPI e essas demandas não foram resolvidas. Numa última audiência pública, para concluir que nós estivemos na região, a questão da saúde na região permanece um verdadeiro caos, a ponto de grande parcela dos presentes naquela audiência pública solicitarem aos parlamentares que deveriam trazer para essa casa um pedido de abertura de CPI na questão da saúde da região serrana. Então, vamos trabalhar com prioridade, vamos defender a população, vamos tirar o dinheiro de propaganda do governo e colocar naquilo que realmente é prioritário para a nossa população e principalmente para a região serrana. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente.